E aí galerinha do YouTube, se inscreva no canal e vamos embora. Meu nome é Jamerson, não sei se vocês vão gostar desse vídeo, que eu já fui quase tudo. Já fui o primeiro andar de um monte de casa pra aqui. Meu cachorro de spike e essa blenda. E aqui minha biblioteca. Vamos lá. É só pra enfeitearzinho. Nós fizemos. Pra enfeitear só. Aqui. Aqui. Nós fizemos só pra enfeitear. Aqui. E vamos olhar lá minhas plantações. Vamos andar. Espera aí. Gente, eu venci aqui sem querer. Não é esse bloco. Não é esse bloco aqui. Desculpa aí, gente. E aqui. Espera aí. Aqui minha criação. Aqui de ovelha. Aqui de burro. Aqui de urso. Vamos por ali olhar. E ali de cavalo. Ali de vaca. Ali de porco. Ali de burro também. De novo. Só pra enfeitear. E lá de... De coelho. Ali é minha cacimbinha. Ali é minha casa. Vamos olhar minhas casas no chão. Minha casa que eu fiz. Aqui. O modo criativo. O modo criativo é mais melhor. Vamos ver se nós pulamos aqui. Ah, velho. Pulei. Tive o medo do crancor. E vamos olhar. Minha casa aqui é o corredor. Já chega lá mais perto. Aqui. Aí entra aqui. Aqui. É debaixo da terra. Aí entra aqui. E daqui eu vou pra ali. Daqui eu vou abrir aqui. Aí passou aqui. Isso daqui é o meu irmão. Aí passou daqui. Já é minha. Minha banhe... O meu banheiro. Aqui o meu sofazinho. Aqui o meu baú. Bora ver o que tem aqui. Uau, velho. Tem um monte de coisa. Não sei quem botou. Acho que foi o meu irmão. Eu vou mandar o resto da casa aqui. E daqui... Já saiu lá no corredor. Pra sair... Pra lá pra cima. E eu vou lá em cima agora. Deixa eu abrir ali a porta. E também... Ele e a voa. Eu vou até onde que você quiser. E vou molhar... E vou molhar... Vamos molhar minha plantação. De abroba. De melão. E de beterraba. De cenoura. Minha cacimbinha. Só pra tapiar. Minha cacimbinha. Vai que é fundo é ela. Meu rio ali. Tem pouquinho... Ali era a casa do meu irmão. Ah, velho. E tu? Quer fazer o que aqui? Não vem a prender ou não? Eu vou indo embora. Logo. Eu vou indo embora. Ali é o meu rio. Aí, meus coelhos. Por que tem uma pregada ali? Vamos olhar lá. Já olhamos quase tudo. Não tem um bocado de coisa. Aqui é a minha casinha. Daqui a pouco não é a minha casa. Aqui. Uau, velho. Uau, velho. Um monte de coisa. Acho que isso daqui é do meu irmão. Eu deixo aqui. Eu vou mexer nas coisas deles. Aí eu vou enjogar. Vamos olhar ali. Vou mostrar a vocês meus condições. Aqui. Aqui tem coisa. Aqui. Já tem a broba. Aqui. Tem a broba. Já estou recolhendo. Ali está crescendo ainda o negócio. E já vamos. Em borda. Vamos mostrar a minha casa aqui embaixo. Abaixa isso, Vitor. E vamos embora aqui. Aqui é meu quarto. Aqui é o quarto do meu irmão. E aqui é o quarto da minha filha, a Gigi. Eu já vou sair, não. Já vou sair por ali para frente para mostrar o primeiro andar. Viu, gente? Para mostrar quase tudo a vocês. Aqui eu vou subir para a escada. Aqui. Aqui tem pouca coisa. Eu vou fazer outras coisas. Aqui eu vou ver o que tem aqui. Tem pouca coisa aqui ainda. Pronto. É só para mostrar aqui a minha casa. Não tem muita coisa não. Aí. Aqui tem. Aqui é o terceiro andar. Ficou mais bonito. Não foi, gente? Aqui. E dê seu like. Ali me abre a biblioteca. Pronto. Pronto. Agora vamos descer. Aqui. Pronto. Já mostrei a vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Dê seu like. E se inscreva no meu canal. Tchau. 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 Poxa, Andi, vem cá me ajudar. Poxa, Andi, vem cá. Poxa, Andi, vem cá.